Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, e mais uma vez, desculpa, eu queria algum dia fazer essa introdução. Mas voltando à programação normal, bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, como é que vão vocês nesse dia de domingo? Sim, eu gravei o áudio de manhã, tô editando a tarde, o vídeo vai sair à noite, e isso significa produtividade. Eu vi que eu gostar com vocês sobre o que ocorreu lá, da revista V-Jump, e toda a confusão que deu entre Bernardo e uma pinca de gente, Miguel, Igor, Deidara, um tal de Gojito X-Troy, enfim, várias pessoas acabaram se metendo nessa confusão, e foi tenso. Pra vocês terem uma ideia, bicho, no dia eu tava fazendo absolutamente nada pro canal, eu tava planejando o roteiro lá do vídeo dos games, que era pra sair desse fim de semana, mas juro de pé junto que no próximo fim de semana sai. E também, né pessoal, como eu mencionei pra vocês, minha vida pessoal está bem ocupada, e eu não tô conseguindo colocar o cronograma de vídeos que eu planejava pra esse ano rodar, o que não tá ajudando nem um pouco na minha meta de monetizar o canal, afinal faltam horas vistas, e é complicado de bater quando você não tem vídeos no mês, né? Mas tudo bem, a gente tá batando contra isso, e tenho fé que eu vou conseguir vencer as adversidades. Pessoal, seguinte, é, eu tenho uma fala pra vocês hoje, não é nem sobre o feito, se o gás, aquilo de velocidade da luz ou não, é, sinceramente, gente, eu já falei a respeito do tema, tenho minha opinião, quem conhece o canal sabe, mas, bem, eu preciso falar os bastidores de tudo, o que que rolou, por que essa trinta explodiu, por que eu comentei aquilo na aba comunidade, mandar certas pessoas limpar a casa do caralho, enfim, hoje eu tenho que falar com vocês sobre algumas coisas. Bom, pra começar, pessoal, o que acontece? O Mãos Limpas, como eu comentei, ele foi uma operação que eu criei no canal pra tentar limpar a comunidade e trazer um ambiente de paz, foi isso que eu tentei fazer. Nós chegamos, isso aconteceu, acho que foi depois que eu fiz a collab com o Papo, que veio um arrombadinho, e ficou fodando comentários, nossa, foi uma confusão do cacete, penga de gente, denuncia o comentário do cara, ai, o cara caçou das minhas, que geralmente quando eu tenho algum hater, eu gosto de tentar responder ele de uma maneira educada, tal, e tentar quebrar aquela percepção de, ah, ele é fanboy, eu odeio ele e tudo mais, pra ele repensar, não deu muito certo não, e o cara me deixou tão puto que eu falei pro Papo, Papo, seguinte, a gente vai, eu vou fazer alguma coisa pra tentar melhorar a comunidade. Criei um server no Discord, chamei todos os youtubers que eu tinha contato, tava o Space Fiction, tava o Vaqueiro, tava o Neve, tava o Papo, tava o Tio Frieza, tava o Miniversus, tava o Bernardo, enfim, nós se reuni em caos semanais e conversávamos. E gente, eu queria ter gravado essas caos, porque, é sério, o ambiente que tinha nessas caos era muito de boa, era muito de boa. É sério, se eu tivesse gravado lives dessas caos rolando ao vivo, cara, eu duvido que o ambiente da comunidade não teria mudado. Tanto que um dos pontos que eu mais queria realizar um debate entre o Tio Frieza e o Bernardo, era justamente pra mostrar o que tava rolando nos bastidores, cara. Porque, tipo assim, a gente trocava ideia, mas não tinha desavença, não tinha confusão, a gente era parceiro, nós tínhamos trocando ideia ali, normal, normal, sabe? Não parecia que, porra, a gente era arqui-inimigo, tava todo mundo ali de boa, tranquilo, era zoeira, nós zoava, a gente chamou de meme interno, a gente falava que o Papo era um petista baiano, sendo que nem da Bahia ele é, nós falava que o universo era um macueiro safado, que o Neve, ele queimava a Rusca, os caras falavam que eu comia o Eagle, enfim, a gente tinha um monte de piada interna e tal. Enfim, a operação tava indo bem. Mas um dos fatores da operação tava indo bem é porque eu fazia uma fiscalização em geral. Só que, depois da minha vida, eu acabei parando de fazer essa fiscalização. E aí que vem minha cobrança, porque o que acontece? O Bernardo e o Miguel, eles são pessoas muito semelhantes em questão de personalidade. Porque, assim, ambos têm suas convicções e dificilmente são quebradas. E até aí tudo bem, tudo bem, eu também tenho minhas convicções que praticamente ninguém tira na minha cabeça. O problema é que essas convicções são um pouco danosas. E qual era a convicção danosa do Bernardo e qual era a convicção danosa do Miguel? O Miguel, ele sempre deu palco na comunidade dele pra ficar suado um cara que xingava ele discordando de um argumento. Ele fazia um meme lá e tal. Isso não era uma coisa muito boa e não agregava em nada na operação. E o Bernardo sempre aquele argumento de apelar a autoridade de julgar pela ciência. E pra cada um tinha um determinado, um determinado conselho. Porque qual era a minha teoria? Eu pensava que depois de muito tempo, depois de muitas conversas e depois de um bom tempo, aí sim ia rolar algumas mudanças, certo? Porque é assim, né? Aquele famoso estado. Aguamalho pela dura, tanto baixa até que fura. Beleza, o projeto tava andando até aí tudo beleza. Ela tava fazendo pequenas mudanças, mas nada agressivo. Agora, uma coisa que eu queria tentar realizar antes de começar a expandir o projeto, colocar mais youtubers e tudo mais. Eu queria primeiro realizar um acerto de contas até então do segundo maior treta da comunidade. Que era do Igor e do Bernardo. Conversei com o Bernardo Macau isolado. Ele comentou até que um dos motivos dele ter mudado o nome do canal pra Nerd Bera. Porque quando você jogava Nerd Squad no YouTube, só aparecia vídeo dele refutando ele. Isso tava prejudicando o canal dele. E ele falou várias paradas lá. E também eu conversei com o Igor e ele topou e tal. Beleza, fizemos o Macau, onde eu e o Miguel estávamos mediando e o pessoal tava assistindo. O pessoal do server, né? Beleza. A gente tava indo pra algum lugar. Porque o Igor, ele parece que às vezes ele é meio sem noção. Que qual é o problema do Igor? O Igor, ele não mede palavras. Por exemplo, naquele dia lá que eu fiz aquela live jogando Brawlhalla com todo mundo. E a gente acabou debatendo no final. Mano, aí ele falou, amanhã eu vou fazer um vídeo e resposta a você. Eu falei, Nath, se você fazer eu te dou um strike. Zoando. Aí ele falou, olha que bandido. Isso não é frase que você fala, cara. Por mais que na hora eu tenha levado na esportiva, ele fala esse tipo de frase em situações que não é pra ser falada. Tipo, quando a gente tá tentando fazer as pazes entre ele e o Bernardo, a gente perguntou quais eram os termos para ambos conseguirem viver num momento de paz. Dar uma trégua, pelo menos. O Bernardo falou os termos dele e o Igor falou os termos deles. Só que o Igor, ele aprofitei a seguinte frase. Ah, mano, é só você não ser babaca. Meu irmão, nossa. Aí beleza, né? Aí deu uma confusãozinha, pá, começou a apaziguar e fechou. Nisso, o Igor falou assim, tá, antes da gente continuar, deixa eu ir no banheiro ali, usar o banheiro ali e depois a gente começa a conversar. Aí acabou que a gente começou a conversar de outras paradas, né? A gente começou até a falar de Power Rangers no meio da conversa ali e nada do Igor voltar. Ah, ficou eu, o Tio Friza, o Bernardo, acho que o Universo também tava conversando ali. Mas ficou nós quatro ali conversando e depois o Bernardo falou assim, ó, como o Igor não voltou ainda, eu vou usar o banheiro ali. E aí é isso. Aí, ó, fechou. Aí o Bernardo pegou e foi embora. Ele saiu, pá, dai, calma. Aí eu falei, porra, mano, mó cota que o Igor saiu e nada dele voltar. Aí ele falou assim, aí depois ele desmuta a Cal e fala, não, mano, eu tava conversando aqui com o Universo, eu não quero tapar o papo de vocês. Aí eu fiquei, porra, cara, mano, a gente reuniu vocês aqui pra fazer uma conversa, pra gente tentar fazer uma paz na comunidade aqui e tu vai me meter essa, cara. Porra, era só pra falar, ó, voltei aí, depois nós convidamos a ter mais de conversar, até ele me metendo no meio da conversa. Essa era, até hoje eu não sei se foi desculpadeiro, se isso realmente aconteceu, porque porra, você é louco. Depois disso, depois dessa frase do Igor ter falado que, ah, deixa eu ser babaco, o Bernardo ficou um pouco, meio chateado. Porque o Bernardo, ele também tem um orgulho, um ego um pouco frágil, assim como o tio Frieza também tem. Porque se você parar pra pensar, o tio Frieza e o Bernardo, eles são lá da mesma moeda, eles têm muitas características semelhantes. E aí, beleza, ele falou que ia sair do projeto e tudo mais, e aí fechou. Nisso começou a minha vida a lotar e não deu muito certo pra fazer outras coisas. Qual era a principal mensagem que o projeto queria passar? pra espalhar a mensagem de humildade, não ser verdades absolutas. E sim, existem verdades absolutas, só que a partir do momento que aparece alguém que consegue contra-argumentar e você não consegue falsear 100% ou, tipo, só rebater e deixar claro ali como fato, fica difícil você falar que aquilo é uma verdade absoluta. Então, por que eu, por exemplo, bato muito na tecla que cada um tem sua opinião sobre os diversos assuntos? Vai, eu faço um vídeo onde tem o Omni-Man versus o Blast. Fechou! Na minha análise, o Blast ganhou. Mas se vai que chega alguém ali, consegue rebater os argumentos que eu coloquei, trazer outras ideias e eu não consegui rebater. Logo, não é tão verdade absoluta que o Blast é mais forte que o Omni-Man. Isso é só um exemplo. E acontece isso muito nos assuntos que a gente diverge. Então, por exemplo, o Tio Frieza defende que o Kid Buu é mais forte que o Super Bull Gohan. Porque até ele fazer um vídeo falando a respeito disso, era uma verdade absoluta que o Super Bull Gohan era o Bajin Buu mais forte. Mas a gente fazia, tipo, não tem verdade absoluta sobre esses assuntos que dê pra ser questionado, sabe? Agora, coisas mais banais, tipo, porra, quem que é mais forte? Gente, Frieza da saga Namikuseidin, o céu da saga dos androides? Porra, não precisa argumentar isso, né, cara? Relaxa. Aí, tipo assim, a gente queria separar essa frase aí de não ter verdade absoluta sobre esses temas pra cada canto da comunidade. Falar com o Arsia, falar com o Neombrella e tudo mais. O Arsia eu nem cheguei a falar porque acho que na época o Tio Frieza e ele tinham uma treta, mas depois eles se acertaram. Aí, beleza. Só que aí acabou não dando muito certo. Beleza. Com isso, meus próximos passos era mostrar um ambiente melhor pra rapaziada. Então, por exemplo, porque eu ficava batendo toda a tecla de, ah, eu quero fazer um debate entre o Tio Frieza e o Bernardo. Pra mostrar que, tipo assim, por que tipo assim, por mais que na época eles estavam de trégua e tudo mais, a impressão que todo mundo tinha, tipo assim, pô, essa bomba pode estar a qualquer momento. E não era isso que eu via quando eu tava no dia a dia com eles. O que eu via era duas pessoas que discordavam, mas não queriam se matar. E era isso que eu queria mostrar. Quando a gente fazendo uma live tranquilo, zoando, conversando, jogando, debatendo e tudo mais, igual eu fiz aquela vez com o Brawlhalla, o que rolou naquela live de debate. Cara, era isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar, rapaziada. Seguinte, ó. Esses caras discordam aqui, mas eles não querem se matar. Não é porque... E vocês que são o público da gente, mesma coisa, né? Porque fulano discordou de você que você tem que querer matar o cara e tudo mais. Tipo, era isso que eu queria mostrar pra rapaziada. Acabou não rolando, tá? Porque o Bernardo tinha uma rotina extensa. Também o Miguel, ele faz faculdade... Faculdade não, mas faz escola particular. Ou seja, a carga estudantil dele é bem absurda. Enfim, e também vida pessoal de cada um, tá? Porque ninguém vive de YouTube aqui, né? Nem quem tem mais de 50 mil inscritos vive de YouTube. Então, porra, cada um tem que ter sua vida pessoal. Tem que focar nos seus trabalhos, nos seus estudos e tudo mais. É uma coisa que eu até indico pra todo mundo aqui. Então, o que aconteceu foi exatamente isso, pessoal. A gente tinha um projeto que acabou não dando certo. Muitas confusões. Muitos mal entendidos e... Eu me culpo bastante porque se eu tivesse fiscalizado uma hora, a mensagem teria gravado na cabeça de todo mundo, tá ligado? Água morre, pé da dor, tanto baixo, tá que fora. E isso eu tenho uma coisa em mim. Agora, uma coisa que eu queria falar... Bem, assim, alto e claro. Com a cambada de arrumado. Que é isso que vocês são? Vocês são uns mer... Vocês são uns vermes. Vocês são um bando de adolescente punhico, tá ligado? Vocês são menos que lixos, sabe? Você não consegue interpretar nenhuma... Nem a... Nem a... Nem a f... De um diálogo. Você nem acompanha meu canal e fala... Você é o cara que passou pano pro Bernardo. Maluco, você só fala essa merda aí porque você tá atrás do teu celular ou do monitor do teu PCzinho gamer que o papai te deu, tá? Porque eu duvido se você estivesse na minha frente, você acionou de falar uma porra dessa, tá? Porque quem sabe aqui, quem acompanha o meu canal, quem viu que eu fiz esse tempo todo aqui, sabe que eu nunca passei pano pra ninguém, porra! Agora vem aqui no meu canal e fala... Você passou pano pro Bernardo? Aonde, seu mer... Aonde? Aprende a interpretar a suposta. Todo mundo que tem essa opiniãozinha, você passou pano pra merda, caralho! Nem interpretar o que eu faço, vocês sabem fazer. Quantas vezes eu tentei falar docinho com vocês e tudo mais? Vocês merecem isso. Tem pessoas aqui, que vieram aqui no meu canal querendo me refutar, a gente conversou de boa e tá aí. Um cara que eu gosto de falar, por exemplo, é o Rafa Memes. Primeiro comentário dele aqui foi caçurando aquele vídeo lá do Kratos e do Azri e tudo mais. Aí hoje é um inscrito ativo e tudo mais. Quem é inscrito de verdade? Quem é um pessoal que discorda de mim? Quem é que entendeu? Fechou, tamo junto. Mas quem tem essa opinião de quem passou pano, nunca parou pra ver um vídeo meu. Nunca entendeu o que eu falei aqui. Nunca entendeu o que eu postei aqui. Não vem falar o Discord, Discord do caralho. Eu nunca passei pano pra ninguém. Bom, expliquei a história aí, tamo junto. Quem se ofendeu aí e não foi... Quem... Aliás, quem não era pra ter se dirigido desse tipo de fala, acabou se ofendendo? Desculpa, pessoal. Desculpa. Vocês não merecem ouvir isso. Expliquei a história aí e o que vai acontecer daqui pra frente é o seguinte. Cada um no teu canto, certo? Tenho meus contatos com todo mundo aqui da comunidade. Quem quiser conversar comigo, converse. Quem quiser fazer collab comigo, converse. Trato todo mundo bem aqui, tá? Agora, eu não vou fazer mais esforço pra tentar fazer essa comunidade crescer. É complicado mesmo. Vou continuar fazendo o que eu sempre fiz aqui no canal. Eu tenho culpa bastante no que aconteceu entre o Bernardo, o Miguel e toda essa rapaziada aí. Queria ter feito um melhor trabalho. E é isso, tá? E aí, os caras que eu só passei o pano, só fala uma coisa. Vão se fuder. Fique com Deus e bom resto de domingo. Boa semana, bom mês, bom ano e tamo junto. Semana que vem tamo de volta. Filme forte.